Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu resolvi dividir um pouquinho com vocês da minha experiência com a minha nova tatuagem Sim, eu fiz uma nova tatuagem na semana passada E eu gravei um vlog no dia, então eu resolvi juntar esse vídeo explicando a tatuagem e tudo mais Com o vlog do dia que eu fiz a tatuagem Então primeiro vamos lá, acompanha aí como foi fazer essa tatuagem Oi gente, um vlog inesperado Tô com a Dani Sabe aquela sua amiga louca, amiga sua louca Que manda mensagem falando assim Ai Mico, tô com uma vontade de fazer uma tatuagem Agora Aí eu falei, amiga, também estou, vamos agora? Aí a gente ligou no estúdio, marcou, estamos indo fazer uma tatuagem São 8 horas da noite 8 e 5 Do dia 23 de dezembro E partiu fazer uma tatuagem nova Porque né, a gente não vai comer chocolate, a gente não vai comer carne de porco Por que não fazer uma tatuagem? Não é? Então se vocês quiserem saber qual vai ser a minha nova tatu, meu novo rabisco É só continuar assistindo ao vídeo E a gente já chegou aqui no estúdio rapidinho, pertinho É outra tatu aqui no Taboão Eu deixo o endereço só aqui embaixo pra vocês no bloco de informações E o Instagram deles também E vamos lá, a gente vai escolher a fonte, a Tinha e o local Porque ainda tá rolando uma indecisão Porque alguém decidiu fazer a tatuagem igual a minha Ela perguntou o que eu queria tatuar Falei, ela falou, vou fazer igual Não é E agora ela quer que eu troque o lugar que eu quero fazer a minha Pra fazer igual a dela Não foi Ah, foi sim Não foi Bom, enfim, a gente vai decidir isso e eu já mostro pra vocês Gente, então a gente tá aqui com o Thiago Aqui do estúdio, ele que vai fazer a nossa tatua E estamos decidindo a fonte Que na verdade a gente já pegou uma, mas não rolou Então estamos vendo se a gente achou alguma outra legal aqui Então a gente colocou o decalque, eu quero fazer aqui Porque a frase é invisível aos olhos Só se vê bem com o coração, por isso que eu escolhi fazer aqui E é bem pequenininha Acho que é rapidinho, até as manhã Espero que não doa tanto, né Thiago? Vai dentro pra cá não Vai nada E a Dani vai fazer no braço E é isso, daqui a pouco a gente começa Ó gente, isso é essencial O Thiago tá trocando tudo aqui na nossa frente Bonitinho, pegando agulhinha nova Pra dar as agulhadas em mim Mas tudo bem Como você tá se sentindo? Quando eu estiver fazendo Tô me sentindo ótimo Você vira o rosto pra lá Tá E aí a maquinha às vezes pode pegar Essas coisas assim Eu tô filmando, tá? Tá bom Oi gente Bora rabiscar Tudo bem? Tudo ótimo Eu não lembro mais da dor Mas não dói absurdo, não É tranquilo Tanto que eu tenho oito, né? Nossa Filmar de baixo O ângulo vai ficar muito bom, né? Sim Vamos filmar a lágrima caindo E diga pra você o pouquinho de cima Dor Muita? Não Aí eu vou afinar embaixo Não E acabou, gente Simples assim Pronto, amiga Temos batatóis igual Que lindas E não tava filmando Maravilha Caralho, Fernando Desculpa, gente Filmar de novo Que eu tava filmando Estamos todos vivos Terminamos Eu vou deixar todos os contatos Aqui embaixo Pra quem se interessar Quiser pedir orçamento Ou quiser marcar já tatuagem O Thiago manda muito E tem vários São quantos? Seis aqui? Seis Com seis estilos diferentes É muito legal E tem pessoal que faz maori E tal Bem legal E é isso Estamos vivos Agora partiu comer Que eu tô vazio de fome Tchau Agora temos tatu de amiguinhos Depois de vinte e seis anos Vinte e sete agora Quase trinta E gente Onde nós vamos comer, amiga? Mac? Não tava na web do Mac não Não sei Tô com muita fome Você vai comendo no carro Então tá, né? E aí, gente O vlog não acaba aqui Por quê? Temos que comprar salsão Pra quem? Simara Pra Rani Rani pediu pra gente Comprar salsão Na verdade ela ia sair Pra comprar salsão Mas aí como eu saí com a Dani Falei Não Desce Eu compro salsão Esqueci Que ela tá tudo bombando Aí tamo no astro aqui Que é vinte e quatro horas E oremos pra ter salsão Porque se eu voltar pra casa Sem esse salsão Tô na bosta Ih Como entra? Aqui, ó E é isso Então, gente Vamos à caça do salsão Não tem salsão Não tem salsão E agora? Mano, eu tô fudido Por que você quer ir pela fila, demônio? Essa aqui no meio tá vazio Gente, socorro Alguém me manda um salsão Por favor Onde tem salsão? Onde tem salsão? Conta pra gente Você não compra a salsão E agora? Lembrei que tinha um outro mercado aqui perto Um pão de açúcar Olha aí, moço Que tenha salsão Por favor Achei, gente Ai, que emoção Achei a salsão Vocês estão entendendo A minha felicidade Não vou morrer Adivinha só o que aconteceu Íamos no hotback comer uma cebola O hotback estava fechado Porque são 11h40 da noite E não tem cebola Não pode comer Tá fechado Entendeu? Aí o que nós vamos ser obrigados a fazer? Comer aonde? Mac É o que tá tendo pra hoje Mas pelo menos nós temos um salsão Não vou reclamar Restaurante é mara E tatuagem Então estamos quase completos Só falta comida Mas vamos comer no Mac Bom, gente Pra quem viu aí no vídeo Eu fiz uma tatuagem no peito Na parte de cima Aqui na clavícula E o que quer dizer? Eu fiz uma tatuagem em francês E tudo mais Bom, seguinte Um dos meus livros favoritos É esse aqui Aliás, é o meu livro favorito O Pequeno Príncipe Eu acho linda a história Eu acho as frases e tudo mais Desse livro incríveis E a minha Que eu mais gosto Assim, tipo De vida É o seguinte A raposa diz ao príncipe Eis o meu segredo É muito simples Só se vê bem com o coração O essencial é invisível aos olhos E foi exatamente essa parte Que eu tatuei O essencial é invisível aos olhos Só que em francês Que é na forma original, né Saint-Exupéry escreveu E eu acho que tem tudo a ver comigo Essa frase Tipo, muito, muito, muito A ver com a minha personalidade E tudo mais E eu resolvi fazer aqui no peito É que a câmera tá um pouco fechada Pera Eu resolvi fazer aqui no peito Porque é embaixo Em cima do coração Então, tipo Eu achei que tinha tudo a ver Só se vê bem com o coração O essencial é invisível aos olhos Por isso que essa tatuagem Foi feita aqui É, eu vou mostrar aí No detalhe pra vocês Tô de camiseta Mas no detalhe Eu vou mostrar pra vocês Eu amei o resultado Estou muito feliz Com a minha nova tatuagem É a minha oitava tatuagem Pra quem não sabe Já tem vídeo de outras tatuagens E também tem um vídeo Onde eu mostro Quase todas as minhas tatuagens E tal E é isso então, gente Foi um vídeo rapidinho A minha amiga acabou decidindo Fazer junto comigo A Dani Pra quem não sabe É tipo minha amiga Desde sempre, assim Desde que eu nasci E aí eu falei Que eu queria fazer essa frase E ela falou Ah, eu também vou fazer então Porque eu gosto bastante É, a nossa ideia inicial Era fazer um diamante Mas aí eu tenho esse diamante aqui Eu falei Ah, não vou fazer outro diamante, né Aí eu falei Que ia fazer essa frase Ela topou fazer também Então a gente fez Uma Além de significar bastante Essa frase pra mim Agora também É uma tatuagem de amizade E tudo mais E é isso então, galera Espero que vocês tenham gostado Estou muito feliz Com a minha nova tatu E aguardem Que diz Dona Honey Que vai fazer a dela em janeiro Então vamos ver Se ela vai ter coragem Aí vocês acompanham lá No canal dela O vlog disso tudo, hein Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se for seu primeiro vídeo Aqui no canal Se inscreve aí embaixo Pra receber em primeira mão Todos os vídeos aqui do canal Se gostou da minha tatuagem nova Deixe seu joinha Quero saber quem gostou Então deixem muitos joinhas Aí embaixo pra eu saber E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau